Mas o seu problema é chamado provoca, então eu vou provocar você, né? Vamos lá. Bom, D.P. II foi um monarca criado que nasceu rei. Isso faz tremenda diferença, porque ele foi criado para ser uma outra pessoa. Na vida de um rei, nunca uma lição é só uma lição, nunca uma refeição é só uma refeição, nunca uma anotação no caderno, porque ele já é essa dupla pessoa, o duplo corpo do rei. É o quê? Uma refeição, por exemplo, para um cara desse? Ele é uma refeição totalmente planejada, né? Eles são, os monarcas são os primeiros marqueteiros, né? D.P. II foi, né? Ele teve um ensino bastante interessante, falava línguas, né? Era uma pessoa do mundo, queria conhecer... Ambientalista. Oi? Ambientalista. Ambientalista, queria conhecer o mundo. No entanto, D.P. II poderia ter abolido a escravidão antes. Não existe história do ser, se isso acontecesse. Mas hoje nós sabemos que ele, o seu... Não adianta ele dizer que aboliu a escravidão no passo. É. Né? É um lugar, é a mesma coisa de fazer assim, tinha que... O Brasil tinha que ter feito isso em 70. Sobre depois da Guerra do Paraguai. Ele poderia ter aberto mão, inclusive, do seu poder antes, você acha? Poderia, né? Poderia ter aberto, né? Estamos num terreno perigoso do ser. Do ser. Mas eu acho que o que é mais interessante de a gente avaliar é que ele cai como um monarca muito popular. Ele só não foi mais porque ele deixou com que a questão da escravidão, que é a grande contradição da sociedade brasileira, é a questão racial. Ele permitiu com que o Brasil fosse o último país a abolir a escravidão. Pisou na bola, o meu favorito. Mais 88 foi o ato mais popular do Império e foi também o último. Porque a monarquia, a partir de então, tinha os seus dias contados.